A Comissão Especial, que analisa o projeto de Lei Complementar 8895, de Autoria do Poder Executivo, realiza audiência pública para debater esse projeto com a sociedade, na próxima sexta-feira, 21 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Esse projeto altera os valores das taxas de licenciamento ambiental para construções no Código Tributário do Município. Você pode ter mais informações sobre esse projeto no site da Câmara de Vereadores de Santa Maria, que está aí na sua tela. A Câmara de Vereadores de Santa Maria. 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 Obrigado.